Imagens, por favor, produção, do bombeiro que foi preso, suspeito, investigado por estupro, é algo que a gente vai trazer daqui a pouco a reportagem completa, mas a gente já antecipa detalhes deste caso aqui no Cidade Alerta. Esta prisão foi decretada na sexta-feira, acatando uma decisão da Justiça, mas, coronel, o que está chamando muita atenção é que, neste caso aí, não existe nenhum elemento, não existem elementos que comprovem o crime. Por que é que o cidadão é preso apesar desta prova, a contraprova de que não há a existência? Bom, Diego, primeiramente, com relação, houve a negativa por parte da vara que estava apurando na decretação da prisão. O Ministério Público Estadual recorreu ao Tribunal de Justiça e o desembargador determinou que fosse realizada a prisão. Então, dentro desse contexto, dos elementos que possam ser probatórios, a Justiça decreta ou não a prisão. O tribunal achou por bem realizar a prisão, embora, conforme você mesmo disse, e embora também, pelo processo, ter suas reservas e não a divulgação para toda a sociedade, precisamos ter cautela no que possa ter ocorrido ou no que possa ser apurado. Eu acho que é muito cedo para se tirar qualquer juízo de valor. Precisar apresentar os dois lados da versão da história para que a gente possa chegar. Até porque provas materiais do crime não foram apresentadas. Ou seja, o que foi apurado junto ao IML não traz, no contexto deste caso, a prova material, ou seja, a materialidade do crime pode ter sido praticado pelo bombeiro. Então, neste momento, creio que o melhor momento é a cautela, aguardar as apurações, ouvir ambas as partes e se, ao final desta apuração, podemos ter a conclusão. Essa prisão é uma medida preventiva. Não se faz com isso que já houve o julgamento e ele foi condenado. Não há isso. Estamos no processo de apuração. E, neste momento, volto a dizer, pela circunstância e pela não materialidade, precisamos ter um pouco mais de cautela. A não materialidade que o senhor acabou de citar, mas a tentativa de configura já uma parte diferente no processo? Pode ter sido o que levou ao tribunal a decretação da prisão. Então, há indícios das pessoas que foram ouvidas. Precisamos saber as circunstâncias e o que realmente aconteceu, pois se torna, dentro de um contexto probatório, difícil tirarmos um juízo de valor neste momento, porque as provas materiais, elas esclarecem e conduzem a uma solução final do inquérito que está apurando. Neste caso, os elementos são indícios que existem. Existe o testemunho de uma pessoa, como existe o testemunho dele no caso da negativa. Então, como existem ambos os lados e não há um fato concreto que possa dizer ocorreu ou não, ou simplesmente fora uma tentativa que também iria conduzir para a condenação, mesmo por uma tentativa, pois a preservação da pessoa, da integridade feminina, ela tem que ser preservada em qualquer das hipóteses. Então, se houve sequer a tentativa, também haverá apuração e ele deverá ser penalizado também, mesmo que tenha sido a tentativa, ou se tenha concretizado o ato da violência, do estupro neste caso. Já me dá as imagens exclusivas gravadas pelo jornalismo da TV Atalaya, o Tribunal de Justiça de Sergipe, acatou o pedido do Ministério Público Estadual de decretação da prisão preventiva do bombeiro militar, suspeito de um estupro contra uma colega de corporação em maio deste ano, durante uma festa. A prisão foi decretada na sexta-feira, dia 1º, quando o desembargador acatou um recurso interposto pelo Ministério Público Estadual contra a decisão proferida pelo juízo da Sexta Vara Criminal, onde o processo tramita em segredo de justiça. A reportagem é de Cláudio Rocha, veja no Cidade. O bombeiro militar, que atua no grupamento tático aéreo, se apresentou nesta segunda-feira, pela manhã, na unidade onde presta serviço. Logo depois, foi encaminhado ao IML, onde foi submetido ao exame de corpo de delito. O advogado da vítima atendeu a nossa equipe. Como o caso está em segredo de justiça, ele não quis entrar em detalhes. Disse apenas que o suposto estupro ocorreu no dia 31 de maio deste ano, em um condomínio da capital, durante uma festa de confraternização. Ele afirma não ter dúvidas de que o suspeito cometeu o crime. Esse é o entendimento do autor da ação penal, o Ministério Público, e é isso que a gente também vai auxiliar o Ministério Público a demonstrar durante toda a instrução criminal. Então, há uma prova robusta, que, como eu disse, eu não posso comentar a prova pelo fato de estar em segredo de justiça, mas a gente acredita que a ação penal, o oferecimento da ação penal pelo Ministério Público está calçado em provas robustas. A vítima tem 38 anos e está na corporação há mais de uma década. O advogado revela ainda que a cliente ficou emocionalmente abalada. É um caso grave, sério, traz um abalo emocional, ela passou por atendimento psicológico, psiquiátrico, e aos poucos está retornando às suas atividades. Mas é um caso assim, que traz um abalo grande na vida da pessoa e que, com o tempo, e com a ajuda médica, ela vai recompondo a sua sanidade. O tenente foi encaminhado ao presídio militar onde vai permanecer detido. O advogado da vítima espera que o suspeito seja condenado. Na verdade, em todas as conversas, inclusive com o Ministério Público e com a própria vítima, a gente deixou claro que são as medidas judiciais cabíveis. Como a gente entrou no processo só em outubro, só entrou como assistente da acusação agora, a gente não se manifestou sobre pedidos de prisão e nem ainda sobre a denúncia. Não há uma manifestação formal da assistência de acusação. A gente espera que, analisando a prova, reste claro a culpa do denunciado e que seja feita sem justiça com a condenação. A nossa produção entrou em contato com a defesa do militar, mas o advogado preferiu, por enquanto, não falar sobre o assunto. Coronel Yunis, é uma fase delicada desse processo, já que existe, como a gente já mencionou desde o início da edição de hoje do Cidade Alerta Sergipe, que não há elementos que comprovem o crime, mas há a denúncia. Há os indícios que possam levar à questão do crime. Precisa ser apurado, vou repetir o que já disse com muita cautela, até porque, nessas situações, se for constatado pela Justiça, o cometimento do crime de estupro é gravíssimo, não só no meio civil, mas também, principalmente, no meio militar. Acarretará várias consequências ao militar, não simplesmente as consequências jurídicas que estamos acostumados a acompanhar no meio civil. Na questão militar, isso é um fato muito grave. Então, por isso, é que precisamos ter um pouco mais de cautela, aguardar o devido processo legal ao final de todas as apurações, de todas as pessoas serem ouvidas, até porque, como está em segredo de justiça, não é da parte de ninguém fazer algum juízo de valor se não tem conhecimento dos fatos, o que consta dentro dos autos do inquérito. Então, enquanto houver a possibilidade das pessoas apresentarem provas e contraprovas, devemos aguardar. Ao final de todo esse processo legal, devido processo legal, teremos a solução por parte da justiça, que irá condená-lo ou absolvê-lo. Por isso, é importante a cautela e aguardar a todo esse processo, todas as fases processuais. Primeiro, por respeito à vítima, que deve ser preservada. No segundo momento, por não termos as informações necessárias que se constam dentro do inquérito. Então, vamos aguardar e tenho a certeza que a justiça será feita dentro do que se espera dentro de um Estado democrático de direito. Até já, Coronel, me acompanha aqui na Câmara.